E aí gurizada, tudo de boas? É o Kenny mais uma vez aqui com vocês e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O aplicativo de atividade do Apple Watch, será que funciona mesmo? Será que as calorias contabilizadas são reais? Até o final deste vídeo você poderá tirar suas próprias conclusões, então fique comigo que irei mostrar um comparativo semana a semana, aplicando a mesma rotina de treino e a comparação diária entre essas duas semanas. Se você gosta de conteúdo de tecnologia, análise e reviews, já se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. E claro, ativa o sininho para receber as notificações e também, muito importante, deixe o like para que o YouTube ajude a divulgar para outras pessoas esse tipo de conteúdo. Sem enrolação, bora para o comparativo? Nessas duas semanas, realizei a seguinte rotina de treino. Segunda-feira, treino de ombro e uma hora de futebol. Terça-feira, um treino de bíceps, tríceps e abdômen. Na quarta-feira, um treino de costas. Na quinta, treino de peito. E na sexta-feira, treino de perna. Com isso em mente, agora vamos aos números. Na primeira semana, o consumo de calorias foi respectivamente estes que vocês estão vendo ao lado. E junto a isso, o consumo também respectivo que cada exercício marcou no aplicativo exercício. No final da semana, ou seja, de segunda a sexta-feira, o consumo de calorias foi exatamente de 5.296 kilocalorias. Bora comparar os dias, então? Agora vamos ver a segunda semana, o qual não foi utilizado o aplicativo exercícios. Como não foi utilizado o aplicativo, não tem o consumo de calorias do exercício. Mas não sei o consumo diário, como vocês conseguem ver aqui ao lado. Mas agora, comentem aqui embaixo se vocês já esperaram essa diferença. Se compararmos semana a semana, a segunda-feira, a diferença da segunda-feira foi de 755 calorias. Já na terça, a diferença foi de 302. Na quarta, de 369. Na quinta, de 473. E na sexta, de 498 calorias. No total, a diferença foi de 2.397 calorias a menos entre a semana 1 e semana 2. Essa diferença é uma diferença de 45.26%. Fica claro que o Apple Watch não marca da mesma forma a quantidade de calorias. Ou seja, se não for ativado o aplicativo exercício, não haverá a mesma marcação. Outro ponto importante é que, com a exceção de segunda-feira, o qual eu estava jogando futebol, e nenhum dos outros dias da segunda semana que eu não ativei o aplicativo, o Apple Watch identificou que eu estava praticando algum tipo de exercício. Mesmo assim, o Apple Watch é um excelente smartwatch. Com ele, eu consigo marcar meu tempo de treino. Se utilizado em conjunto com o timer para cronometrar, o intervalo entre as séries fica melhor ainda. Outra grande facilidade é que posso baixar, por exemplo, uma playlist no Spotify e ouvir durante o treino, sem a necessidade de estar com o iPhone por perto. Claro, sem contar outras inúmeras facilidades do dia a dia que ele me proporciona. Poderia ficar aqui um bom tempo falando para vocês, mas vocês já conhecem boa parte. E se vocês querem saber mais, comentem aqui embaixo que terei o prazer de trazer mais novidades sobre o Apple Watch. Em resumo, o Apple Watch é uma excelente escolha para lhe ajudar nas atividades diárias, com as notificações diretamente no seu pulso. Você ganha tempo sem ter a necessidade de ficar tirando o celular do bolso a cada toque ou até mesmo vibração. Mas no meu ponto de vista, ainda tem muito a melhorar no que diz a respeito do monitoramento de saúde, principalmente em contagem de calorias. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até!